Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Baianão 2024, quarta rodada, e o rubro negro baiano, elite do futebol brasileiro, à procura de um melhor futebol, de um encaixe, porque sabe que a temporada 2024 terá que ser de superação, e muita superação, muita paciência, muito apoio da torcida, momentos complicados irão passar, isso aí é certo, porque terão dificuldade, mas ao final, com ajuda, com planejamento, com a torcida do lado, o rubro negro baiano pode conseguir o seu principal objetivo na temporada de 2024. E pra você, meu amigo torcedor do Vitória, qual é o principal objetivo? Na minha opinião, o principal objetivo do Vitória é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, pra 2025. Esse será o grande título do Vitória em 2024. E pra isso, tem que usar o Baianão 2024, pra dar aquela azeitada legal, e como meu filho fala, ficar gostosinho no azeite. Ah, moleque! Então o Vitória jogou pelo Campeonato Baiano, pela quarta rodada, e venceu o Juazeirense por 3x0. E aí, amigo, o que você achou do jogo? Eu vou dar a minha opinião, vou fazer a minha análise. Então vem comigo e fica acompanhando o canal, o vídeo, até o final, que você vai saber a minha opinião. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, Rubro Nego Baiano, do Vitória, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não pra falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canalzinho com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco que tá do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Deixa eu te falar uma coisa, é óbvio que eu tô falando aqui, e vou repetir, o objetivo do Vitória é permanecer na Série A, mas você tem que ir de passo a passo. Então, todas as conquistas que o Vitória tiver, qualquer conquista, quando a gente fala de conquista, não é só título, evolução, situações que não aconteciam, que podem acontecer, tem que ser comemorada. Então, o Campeonato Baiano, que eu venho acompanhando há algum tempo, e os últimos Campeonatos Baianos, sempre, algum time, sem ser o Bahia ou o Vitória, estavam chegando à final, ou, de vez em quando, nem os dois estavam na final. E esse ano, acredito eu, que a tendência, essa é a tendência, que tenhamos um Baví na final, essa é a tendência. Vou acertar? Não sei, mas essa é a tendência. Então, e pra isso acontecer, o Vitória tem que estar azeitado e não escolher adversários. Mas, principalmente, e aí, amigo torcedor do Vitória, não entenda como eu falando pra vocês, pra vocês terem soberba, né? Não, não é isso. Mas o Vitória tá na Série A. Então, o Vitória tem que se comportar como um time da elite do futebol brasileiro. E aí, não é menosprezar os adversários. Mas é se impor em cima dos adversários, pros adversários entenderem. Eu tô jogando contra um time da elite. Eu tô jogando contra um dos 20 melhores times do país. Que é essa situação. Ou eu estou mentindo. Então, tem que se impor. E pra se impor, você tem que jogar, treinar, exaustivamente. E o campeonato baiano, ou melhor, todos os campeonatos estaduais, atualmente servem pra isso. Na verdade, pra muitos times, o campeonato estadual começa nas fases mais agudas. Semifinais, finais. Que aí começa o campeonato. Esse período aí de muitos jogos, muitos acabam treinando. Alguns até se dão mal. Acabam não chegando a final. Tá? Porque ainda tá tentando ajeitar time. Mas os que chegam às semifinais, chegam nas fases de mata-mata. E aí sim, que vão dar o real interesse pro campeonato. Porque aí já tá perto do título. Aí eu vou querer ganhar o título. E o Vitória, que foi campeão da Série B. E tem que se reforçar, se azeitar pra Série A. É, também tá fazendo isso. E jogou, é, neste domingo, é, contra a Juazeirense e venceu por 3x0. Com isso, o Vitória é o líder do campeonato. Com nove pontos em três jogos. Fez seis gols e tomou dois, né? Tá na liderança ali. Quase todo mundo com quatro jogos. Ainda tem um jogo, Jacuipense e Itabuna. Mas não vai interferir muito. Porque Jacuipense pode chegar aos seis pontos. E Itabuna a cinco. Ou seja, não interfere em nada na parte de cima da tabela. E o Vitória ali tá caminhando a passos largos, né? Pra chegar às semifinais. E dependendo ali de quem pegue. Ou independente de quem pegue. Tentar chegar à final do campeonato baiano. Então, é o líder do campeonato, Vitória. E o jogo, cara? Fui dar uma olhada, né? Agora aí, através da TVE, né? Que eu acompanho pela TVE Bahia. Que é sensacional. Mandar uns parabéns aí pra TVE Bahia. Que ajuda muito, principalmente quem não tá na Bahia. Quem tá aqui de fora e acompanha o campeonato baiano. É muito bom. Então, deixa eu te falar, amigo torcedor do Vitória. O torcedor, quando analisa, ele analisa com o olhar de torcedor. E o olhar de torcedor, ele é muito crítico. Tanto pra cima, quanto pra baixo. Isso é normal. São raros os torcedores que são pé no chão. Na hora de você fazer uma crítica. E quando eu falo crítica, não entendo uma palavra crítica. Ah, o cara tá me criticando. É só coisa ruim. Não. A crítica pode ser pro crescimento, uma crítica construtiva, ou uma crítica destrutiva. Simplesmente pra te esculachar. O que não é o caso. Mas, quando você faz até essa crítica construtiva, o torcedor tem a tendência de aumentar muito as coisas. Quando vence, irmão, pode esperar a Manchester City, sua hora vai chegar. Vamos pra Copa do Mundo do Clube em 2025. Vamos porrar todo mundo. Campeão mole. Quando ganha. Também quando perde, ferrou. Não vamos ganhar nem do Ives. Seremos rebaixados no Campeonato Estadual. É mais ou menos por aí. Então eu vou, na minha visão, de quem não é torcedor e quem tá aqui no Rio de Janeiro. Amo futebol nordestino, mas tá do lado de cá. Cara, nos jogos que eu já venho acompanhando do rubro negro, eu estou vendo evolução. Sim, cara. Estou vendo evolução. E estou vendo uma evolução numa velocidade dentro de uma realidade. Vi pontos positivos. O Alejandro que entrou, se eu não estiver enganado, me perdoem se eu estiver enganado. Eu não fiz a pesquisa. Mas lembrando do nome, esse Alejandro, eu acho que é o mesmo que jogou no Bragantino. Se eu não estiver enganado. Se não for esse, me perdoem. Mas se for esse que jogou no Bragantino, que eu também acompanho um pouco, ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Sei que tem o Léo Gamalho, que não pode jogar agora. Vai demorar um pouquinho. Mas vai ter disputa de posição. O Alejandro é muito bom jogador. Pelo menos do tempo que eu vi do Bragantino. Se for o mesmo. Eu estou achando que é o mesmo por causa do nome. Aqui no Brasil não é muito comum ter o nome Alejandro. É muito bom jogador. E entrou muito bem. O Castilho, que joga pela ponta, que é sempre um dos principais jogadores, ele tem algumas deficiências técnicas. Só que são deficiências técnicas que com o treino isso se corrige. Ele tem qualidade. Mas ele tem uma deficiência técnica de finalização. E eu já reparei isso em vários jogos. Ele tem essa deficiência técnica. Que essa deficiência técnica pode ser de posicionamento do corpo, pode ser de ansiedade, que causa afobação. Mas ele tem essa deficiência técnica. E uma outra situação, muitas das vezes que ele entra dentro da área, geralmente se você reparar no vídeo, ele está de cabeça baixa. Isso é um trabalho que tem que ser feito para ele também ter o time de, quando entrar dentro da área, não ficar olhando para o pé, ficar olhando para a bola. Porque muito jogador faz isso. Ele vai olhando só muito para o pé. E aí, lógico, ele consegue saber onde está os adversários para a chuteira e o meião dos adversários. Porém, ele não vê o posicionamento dos seus companheiros. Então, se ele melhorasse essas situações, ele seria um jogador muito mais interessante, muito mais útil para o Vitória. Mas é um bom jogador. E foi um dos principais jogadores, o Vitória, nessa partida. O Vitória está formando um time e um elenco com jogadores que você pode substituir. Você tem o Everaldo que joga ali pela ponta, que também tem as suas qualidades, as suas velocidades, tem experiência que na ausência. E acabou entrando no segundo tempo, quando o Castilho saiu. Ele entrou e também colocou uma boa fumaça. Mas eu vou te falar, eu vi evolução sim. Vi evolução sim. Um time procurando o ataque o tempo inteiro, tentando se impor. No primeiro tempo, foi um time bem vertical, que procurou tabelas, procurou triangulação, variações de jogadas no ataque. O sistema defensivo, que eu achei um pouco vulnerável. Um dos zagueiros, se não estiver enganado, que eu estou camutando, falhou umas duas ou três vezes. E por sorte, não tomou gol. Mas o futebol tem dessas situações. Ele falhou lá atrás, mas ele acabou fazendo o gol, abrindo o placar. Mas no primeiro tempo, basicamente, deu vitória. Não é que Juazeirense não atacou. O time da Juazeirense não é um time que está brigando contra o abaixamento. Juazeirense, se vencesse, chegaria a 10 pontos. 10 pontos não. Isso, tinha 6 ali, 7. Isso, chegaria a 10 pontos. Seria o líder do campeonato. Então, era um jogo de dois times da parte de cima da tabela. E o Juazeirense, no primeiro tempo, acabou não conseguindo jogar. Pela imposição do Vitória, criou boas oportunidades, criou boas chances. Poderia ter aberto o placar com o Yuri. O Yuri criou, teve boas chances, pelo menos umas duas ou três boas oportunidades. Que aí, a parte que eu estou falando de calma, de paciência, de tranquilidade, de posicionamento corpo, de melhora na finalização, poderia facilitar. E para jogar uma Série A, você tem que errar menos. Mas, teve uma jogada de uma cavadinha que estava ele, o goleiro. Ele deu uma cavadinha para fora. Isso acontece com os melhores. Mas, a gente está falando do crescimento. Tem que dar uma atenção especial a isso. Então, no primeiro tempo, a vitória foi melhor. A Juazeirense quase não atacou, mas não saiu o gol. Vai para o segundo tempo, e aí, logo no início do segundo tempo, sai o gol do Camutanga. Uma bola de escanteio. Quase um gol ali. Bate na trave, tem rebote. A gente consegue segurar a bola, repor a bola. Aí a bola sobra para o Camutanga, ele consegue, já na pequena área, consegue dar um gílio e fazer um a zero. A Juazeirense vai para cima. A Juazeirense vai para cima, se expõe mais. E coloca o sistema defensivo do Vitória em algumas situações mais complicadas. Mas, principalmente, erros individuais. Da mesma coisa que eu falei do Castilho, de alguns erros individuais que precisa ser trabalhado, a zaga também. Você não pode cortar a bola para a frente da sua área. Você não pode chutar de qualquer jeito. Então, tem algumas situações que isso aí é do beabá do futebol. Mas, só que quando o cara está pressionado, parece que ele esquece. Então, ele faz qualquer coisa. E, geralmente, faz o errado. E o Camutanga deu alguns erros. Teve alguns problemas que poderia ter custado caro ao Vitória. Teve uma ou duas bolas na trave. Tá? É... Do Vitória. Poderia ter empatado... É... A Juazeirense. A Juazeirense foi para cima, foi briosa, tentou, lutou. Só que aí... É... Passa, assim, uns 9, 10 minutos. Aí, o Alejandro faz um gol. Um bonito gol. Um bonito gol. A bola sobra para ele fora da grande área. Ele dá um drible no zagueiro, tira da perna esquerda, joga a perna direita e bate cruzado. Fazendo um bonito gol. Ele já tinha dado passe para o Castilho. Foi um dos melhores também. O... 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 Errandro. É... Fazendo o 2x0. Aí, dá uma tranquilidade maior. Aí, dá uma tranquilidade maior. Que a Juazeirense estava crescendo. E, quando estava crescendo em jogadas rápidas do Vitória, que não ficou atrás também, tentou atacar. Mas, estava sendo mais exigido defensivamente. Consegue o segundo gol. Aí, dá uma acalmada. O Vitória consegue controlar mais o jogo. Sofre ainda alguns chutes, algumas situações. O goleiro do Vitória tem que fazer algumas intervenções. A zaga também. Mas, também cria boas oportunidades. Que poderia ter ampliado mais esse placar. E, no finalzinho do jogo, tem o pênalti. Onde o Caio Dantas bate. E, até o Everaldo bater, mas acabou o Caio Dantas. Que é o que está disputando, nesse momento, ali. É... O comando do ataque com o Alejandro. Eu, particularmente, eu acho o Alejandro mais jogador que o Caio Dantas. Tá? Melhor. Acho que, nessa briga com o Alejandro, leva vantagem. Tá? E, acaba fazendo 3x0, finalizando o placar bom e justo. Então, na minha opinião, o placar foi justo. E, eu vi, sim, evolução em relação aos outros jogos. O Vitória vem crescendo de produção. Aí, eu sei que você vai me perguntar, Magalhães, e quando a gente tiver um Bavi, já dá? Eu também estou acompanhando o Arquirrival. O Arquirrival fez boas contratações. Apresentou, agora, um latim preto, mas vai brigar ali por posição. Mas, tem um meio campo muito forte. Tem dois jogadores ali, de contenção, que sabem sair jogando. É, 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 é. Com a certa qualidade. Né? É, é, é. Tem dois armadores com muita qualidade na frente, né? Então, vai ser um jogo complicado. Mas, não são perfeitos. O calcanhar de Aquiles, do adversário, é a zaga. O sistema defensivo do adversário do Vitória, no Bavi, é o calcanhar de Aquiles deles. Então, é ali que se tem que trabalhar. E o Caxilho e o Alejandro podem levar muita vantagem quando acontecer esse confronto. Primeiro, que os dois têm um porte para aturar. E, dependendo da zaga, ela pode ficar mais lenta. Então, quando chegar o Bavi, a gente pode comentar sobre isso. Mas, a evolução que o Vitória já teve, dá, sim, para enfrentar. Normalmente. Só não pode cometer os erros defensivos. Se cometer esses erros defensivos que cometeu contra a Juazeirense no Bavi, aí vai ter muito problema. Então, o calcanhar de Aquiles, dos dois, quando aconteceu o Bavi, nesse momento, são a zaga. E isso tem que ser corrigido. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau.